Fala pessoal do Carotec, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um notebook que não é novo, que ele já tá há muito tempo no mercado, só que ele vai ser utilizado por boa parte da nossa equipe aqui. No caso, é o Lenovo L340 Gaming Edition Q. Como nós veremos, não se trata de um produto ruim, só que chamar ele de gamer também é meio exagero, e como eu gosto de fazer, eu provo, certo? Então é hora do tururu, aí uma análise, aí eu provo porque ele não é gamer, certo? Vamos lá, primeiro, como eu gosto de fazer aqui, vamos falar sobre o design. Ele tem uma tampa aqui, uma estrutura geral, né? Que é toda de plástico, essa tampa aqui é aquele famoso plástico que lembra metal escovado, né? Como se tivesse escovado aqui. Não é feio, mas o que é legal é que ele também não chama muita atenção, ele não dá pinta de ser aquelas máquinas muito caras, né? Só que aqui embaixo, por exemplo, nós podemos ver que é um plástico bem mais duro, né? Eu vejo muita análise de carro que o pessoal critica plástico duro, e é exatamente esse plástico aqui, ele não é muito sexy, por assim dizer. Ainda que vocês possam ver que até a grelha aqui embaixo, em diversos detalhes do modelo, é um azul, que é a cor do notebook, né? Que é o jeito que a Lenovo classificou ele, né? Ele não tem um teclado RGB, por exemplo, é um teclado normal, retroiluminado, só que as próprias teclas aqui, como elas são pintadas, deixam a cor azul. Muito bem, a gente pode ver que o teclado dele é aquele padrão Lenovo, que a Lenovo faz teclados de membrana muito bons. Eu acho legal... Eu acho legal que ele tem esses detalhes assim, que a tecla é reta em cima, só que embaixo tem essa curvinha aqui, que de fato, na hora que você vai digitar muito, essa curvinha faz diferença entre você errar ou não. Isso eu achei muito legal. Já é uma coisa que eu estou acostumado há muito tempo de diversos modelos da Lenovo que eu tive, e isso é uma coisa que eu estava sentindo falta. Muito legal ter aquilo. E por curiosidade, tem dois níveis de brilho só. Não tem nada muito... Enfim. E o touchpad aqui não é que é parecido, ele é exatamente o mesmo touchpad do E145, que é um touchpad meio ruim. Entendeu? Estou sendo muito simpático, inclusive. Vou ser politicamente correto aqui. É um touchpad que é não bom. Entendeu? Tem o bom e tem o não bom, que é o oposto bom, né? Que é o caso dele aqui. Por quê? Ele não aceita os drives de precisão do Windows, ele não tem uma superfície boa. O click aqui não é aquelas coisas mais legais, sabe? Uma coisa esquisita acontecendo ali. Então não é o tipo de touchpad que você vai usar, tecnicamente, para você trabalhar com aquela segurança de não precisar de um mouse. Você vai acabar correndo atrás de um mouse. Talvez você racionalize isso pelo fato de ser uma máquina gamer, onde as pessoas que vão jogar vão acabar preferindo um mouse de qualquer forma, não é um mouse gamer para você colocar aqui do lado. Mas de qualquer forma, é um touchpad que dá para usar, só que ele não dá, não dá. Você vai fazer uma edição demais e vai ficar... E uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui é que nas conexões dele, todas são do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. O que é que nós temos? Isso aqui que parece uma USB, na verdade, é o conector de energia, com aquele diferentinho ali da Lenovo. Vamos aqui a entrada de cabo de internet, temos aqui HDMI, duas USB, um combo de fone e microfone e uma USB tipo C que não, não dá vídeo. Então na hora que você for colocar ele no monitor, você pode usar só um e acabou. Então, pelo menos você tem a sua opção. Sobre a tela, é uma tela de 15.6 polegadas aqui com resolução Full HD, o que é muito bom, que é uma coisa que deve ser mencionada, porque tem muito fabricante vendendo boas máquinas, com boas configurações, boa construção, com tela HD. E além de ser HD, é aquele painel TN que não dá para ver nada. Entendeu? Parece eco show de primeira geração, um negócio horrível de olhar, mas de vácuo. É uma tela aqui que tem um brilho máximo muito bom até, mas tem só 60 Hz, então não é o tipo de máquina que seria necessariamente considerada uma gamer de alto desempenho. E mesmo porque a configuração não permitiria rodar muito mais que isso, né? O que eu acho muito legal, aqui nós temos um protetor, uma coisa meio George Orwell, né? Que você pode tapar a câmera. Então, você tem uma coisa física para proteger a sua privacidade. Lembra muito uma eco show, né? Então se você está preocupado com essa coisa, meu Deus, será que estamos espionando pela minha câmera? Meu Deus, estão tão interessados na minha vida, olha só, eu tenho dois livros ali se o cara quiser assaltar a minha casa. Pelo amor de Deus. Mas de qualquer forma é uma coisa muito válida, né? E vocês podem reparar que ela... Enfim. E só para fechar essa parte de computadores que vendem aos montes aí com boas configurações de tela HD, tem uma empresa que ela é especializada em fazer isso. Se vocês sabem qual que é, coloca aqui nos comentários. Sobre a configuração, ele tem uma configuração que é ao mesmo tempo boa e estranha. Porque é o seguinte, ele tem um 4.5 de nona geração, nós estamos na décima primeira, como eu disse, não é uma máquina nova. que ele tem 4 núcleos e 8 threads. É uma boa configuração, não é o tipo de coisa que, ah, meu Deus, ele é devagar. Não é. É o tipo de processador gamer de entrada, por assim dizer. Só que uma coisa muito curiosa é que esse processador que é o Core i5-9300HF, ele não tem placa de vídeo. Não tem aquela... é... uma versão de 3 GB, que é meio... é mais recente, porém. Então, é uma configuração que ela já tem alguns anos de mercado, porque nona geração, a gente está falando de 2018, 2019. A GTX 1050, ela foi anunciada em 2016, então não é uma placa nova, lembrando que a gente está em 2021. O que não significa que seja uma configuração ruim. É uma baita configuração, ainda mais com 8 GB de memória RAM, que você pode expandir. Ainda que você tenha só um pente de memória e esse pente de memória você meio que restringe a 32 GB. Então, não tem muito o que fazer. Fora que é aquela coisa chata de fazer o upgrade, né? Se você tirar um, você tem que colocar outro. Uma outra coisa também é que esta versão aqui, esse modelo que chegou para a gente, ele tem 250 GB de SSD. Não é padrão. A grande maioria das promoções que você vai encontrar por aí, vem com o HD, só que ele vem com uma entrada EVME ali para você fazer o upgrade, depois fazer aquela clonagem, aquele processo, né? Então, pode valer a pena você comprar uma máquina dessas se você já pretende colocar SSD, porque é uma configuração que merece. Então, ficar com o HD, sendo que você tem um bom processador, uma boa quantidade de memória RAM que dá para expandir, mas uma boa placa de vídeo é meio desperdício. Só que o fato dele ter também uma placa de vídeo dedicada e ligada o tempo todo, porque precisa de processamento gráfico, até para carregar o desktop aqui e estar essa placa de vídeo, isso é meio que uma má notícia para a bateria. E no caso, mesmo assim, sendo muito econômico aqui, ela dura 2 horas e meia, 3. Se você for jogar, você sabe, né? 40 minutos e reza para dar certo, mas usando normal, você não está nem com nada especial, o Chrome aberto, 2 horas, 2 horas e meia. Dá para conseguir mais, só que você vai abrir mão de muita coisa. Eu ainda fiz uns undervolts aqui e mesmo assim eu ganhei meia hora. Passou a esquentar menos, mas de fato eu não adiudou muita coisa. E o legal dessa configuração é, para quem pretende jogar jogos em 1080p, ainda que você tenha que diminuir a qualidade para média ou mesmo low nos jogos mais modernos aí, ela aguenta. Ela aguenta fácil, ela está relativamente bem refrigerada, não tanto como a gente vai ver, mas é uma configuração excelente para você trabalhar com bom desempenho e você jogar, caso, por exemplo, GTA V roda, que é uma beleza aqui. Tem Wi-Fi UAC, tem o Bluetooth, beleza. Agora eu acho que a gente já abordou tudo, né? Exceto que eu ainda não respondi, que por que ela não é uma máquina gamer, por definição. Porque assim, ser considerada uma máquina gamer é uma coisa que vai além de visual e além de configuração. Isso é uma coisa que eu já abordei muito em diversos vídeos. E se a gente abrir essa gracinha aqui, cadê a ferramenta especializada aqui que o nosso querido câmera arranjou? Aqui no Canaltech a gente tem que abrir as máquinas com isso aqui. Vocês estão de sacanagem! Aqui a gente trabalha com o que a gente consegue, né? Então, fazer o que? Não, você vai abrir a máquina com um bagulho de passar a nossa corrida, tá bom, né? É o Pedro Magalha, velho. Vamos lá. Você acha que é fácil, não? Você pega os produtinhos aí que ela... Não! Precisa de uma certa zoação aqui. Aê! Vamos lá, ver se funcionou. Daqui a pouco a gente vai fazer uma série sobre coisas que eu esqueci, né? E eu esqueci de falar, e aqui virando dá pra ver, que temos a caixa de som desse lado aqui que ela não aponta nem pra baixo, nem pra frente, nem pra nenhum lugar. Ela aponta pra fora. Eu entendi esse posicionamento. Mas é um som muito bom, tem driver da Adobe Digital e tal, mas é muito estranho esse posicionamento que ela... Agora vamos tirar essa tampinha e ver a coisa magnífica que isso aqui é por dentro. Ou quase. Primeiro lugar, o que eu gostei aqui. Aqui é só um pente de memória, né? Tem aqui um dissipador térmico só pra ela, o que é muito legal aqui pra longevidade da máquina. Aqui puramente o chipset da máquina que tem essa plaquinha aqui pra ele não esquentar muito, muito legal também. Aqui, que vocês podem ver que é um baita espaço de vazio, parece até desperdício, né? Mas como eu disse, grande parte das configurações vem com o HD. E o HD fica aqui, inclusive, é até muito bem preso, né? Porque ele tem essas buchinhas aqui e ele não fica vibrando na hora que ele tá girando. E aqui é essa... Que é uma coisa meio térmica também, né? Que você coloca em cima do SSD, que é essa entrada aqui NVMe. Se você vai comprar ele com o HD, esse SSD aqui vai estar disponível. É só você encaixar, não precisa ser pequenininho assim, você pode colocar nesse parafuso. Agora, vamos lá. Bateria tal, arquitetura básica de computadores. Por que que ele não é um computador gamer? Por causa disso aqui. Porque ainda tá quente que eu acabei de desligar a máquina, né? Mas isso aqui é um problema. Pelo seguinte, tem aqui placa de vídeo e processador. Só que, como é o mesmo heatpipe, os dois mesmos heatpipes, isso aqui, um vai passar pelo outro. Na hora que gerar muito calor, isso aqui vai esquentar tanto que vai gerar muito calor aqui, que ainda está quente, vai passar por aqui até ser expelido. Esse aqui é o cooler de... Que pode ser silencioso, né? Que fica ligado em situações normais. E esse aqui é o cooler que faz barulho na hora que você estiver jogando, fazendo alguma coisa pesada. E o problema é que quando os dois componentes estão ligados quentes ao mesmo tempo, esse aqui que já está quente vai pegar o calor desse aqui que também está quente, vai multiplicar até ser expelido aqui. Então na hora que você jogar e precisar de muito processador e muita placa de vídeo, esse aqui vai estar extremamente super saturado. E o que acaba acontecendo na prática é você abre um jogo mais ou menos pesado, sei lá, Firefly 4 no máximo, digamos. E tá tão quente que o processador que ele trabalha por padrão 2.4 ele desliga o Turbo Boost porque ele não tem capacidade de refrigerar mantendo o clock mais alto por causa desse setup aqui. Geralmente máquinas gamer não é uma necessidade, não é uma regra. Mas ele tem um heatpipe aqui, ou um, ou dois, ou três, só para a placa de vídeo e outro só para o processador. Aqui é só para... aqui é meio que para economizar, né? Então a configuração aqui na prática fica mais silenciosa, que você fica com o cooler só ligado. Só que na hora que você precisar mesmo esses dois coolers por melhores que eles sejam, já vão estar meio que contaminados por um calor excessivo desse computador aqui. Que é o calor dele mais o calor desse componente. É uma escolha de design, só que esse é o motivo de que porque não é uma máquina gamer, não é uma coisa que vai ficar bem rodando muito quente durante muito tempo. Para mim, o verdadeiro objetivo dessa máquina é uma excelente máquina de trabalho, inclusive por isso que a gente escolheu ela para trabalhar aqui, né? Porque ela tem uma baita placa de vídeo, um bom processador, um bom sistema de refrigeração para as situações normais porque aqui no Canaltech não é que a gente fica há muito tempo jogando, né? Para escrever um roteiro sobre uma coisa que não é de jogo. Então é uma máquina que na hora que a gente precisar de qualquer coisa, abrir um milhão de abas, vai ficar rodando vídeo, vai fazer qualquer outra coisa um pouco 3D ali, editar uma foto, qualquer coisa assim, ela aguenta muito bem. Agora, eu acho que realmente chamar de máquina gamer é uma meio que uma afinidade, não é porque você pega uma máquina e joga que ela é uma máquina gamer, que para mim é o caso aqui. E na prática é isso, é uma excelente máquina de trabalho, dá para você rodar muita coisa aqui, dá para você rodar o seu joguinho com uma certa tranquilidade, só que não é uma máquina gamer. E você encontra ela por mais ou menos 4 mil reais, como sempre, no Canaltech Ofertas, ali no Telegram e no WhatsApp, porque se aparecer lá, vai aparecer por um preço melhor, inclusive até o componente que você queira fazer upgrade nela, no caso SSD ou memória RAM. 4 mil reais é um preço justo para uma máquina dessa? Sim, porque os preços escalonaram tanto que 4 mil reais hoje em dia você não compra quase nada, porque está tudo muito caro. E considerando que a máquina é bem construída, ela tem um design bom, tem um bom teclado e etc., uma boa tela, 4 mil reais ainda é um valor que dá para entender considerando todo esse conjunto. Não que 4 mil reais seria barato, mas aqui dá para entender mais ou menos o porquê, certo? A única coisa que eu digo para vocês, se vocês se interessaram por essa máquina aqui, primeira coisa, comprou 8 GB e ainda dá para rodar um monte de coisa. Agora, HD é complicado. Então, você vai lá, compra um SSD, clona do HD para o SSD, que você não perde dado nenhum, também não perde licença do Windows, e deixa o HD para como o meu com o HD externo e interno, um HD secundário aqui. Porque usar uma configuração dessa com o HD vai dar ruim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do produto e coloca aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham. E até a próxima. Tum, 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 tum.